Muito bom dia para você que acompanha notícias agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque como em toda segunda-feira nesse momento então é previsão do tempo. Para a gente entender quais são os destaques desse início de semana, eu convido aqui para conversar com a gente então Andréia Ramos, meteorologista do IMET. Seja bem-vinda Andréia, bom dia. Andréia, muito bom dia Virgínia e bom dia a todos aqueles que acompanham notícias agrícolas. Andréia, vamos lá então, para a gente começar nosso bate-papo, eu queria saber o que aconteceu no final de semana, se tivemos chuvas, não tivemos, o que você me traz de novidade? Olha, tivemos sim, vou até colocar já o mapa aqui de acumulado dos últimos três dias, que equivale sexta, sábado e domingo. Você percebe aí em tons de verde, né, azuis, sons mais intensos, acumulados mais intensos, mas os verdes também têm volumes aí bastante significativos. De modo geral, tivemos chuva em praticamente todo o país, aquelas exceções sempre ali em Roraima, aqui no interior da Bahia, também bem mais na parte central e sul. Norte de Minas Gerais, também temos aqui também no norte do Espírito Santo e nesse centro sul aqui do Rio Grande do Sul. De quinta, de quarta para quinta-feira, Virgínia, nós tivemos aí um sistema frontal, ele atuou, ele se deslocou rapidamente para o oceano. Além disso, teve um centro de baixa pressão associada, que favoreceu chuvas, principalmente aqui nessa faixa da região sudeste, que envolve São Paulo. São Paulo choveu bastante de sexta para sábado e de sábado para domingo chegou aqui no Rio de Janeiro e também nessa parte centro-sul de Minas Gerais. Aqui na região norte, quando eu digo assim, a faixa norte que envolve não só a região norte, como também essa faixa aqui da região nordeste, em especial Maranhão, que a gente está acompanhando aí as notícias, estamos atentos a esses acumulados que, na verdade, estão começando desde março, março chegou aí um acumulado de 500 milímetros de São Luís e agora em abril também está chovendo, já está praticamente a metade do que é esperado para o mês e em função justamente da zona de convergência intertropical. É um sistema que atua aqui no Oceano Equatorial e ele é um provedor de chuvas e chuvas intensas acontecendo não só no Maranhão, como aqui também no Piauí, no Ceará e também no Rio Grande do Norte. E já essa parte central aqui do país ainda mantém essa convergência de humildade, favorecida por esses sistemas que alinharam e proporcionaram esse tipo de chuva e a gente teve também aqui no sul de Goiás, principalmente aqui no noroeste de Mato Grosso, muita chuva acumulada, significativos acontecendo. De modo geral, Virgínia, apesar de nós estarmos no outono, o outono é uma estação de transição, a gente está saindo de uma estação mais chuvosa, que é o verão, caminhando para uma estação que é mais seca e fria, que é o inverno, mas ainda assim, primeiro, nessa primeira semana de abril, as características do verão prevaleceram, Virgínia. E o que acontece agora para os próximos dias, André? A gente pode ter alguma mudança nesses padrões? Quais são as novidades que a gente tem para o produtor? Tá, olha, deixa eu primeiro comentar, né, de modo geral, as imagens que a gente está colocando, tivemos esse aqui ao passado, esse agora pela parte da manhã, a última imagem estratégica disponível na nossa página aqui está, e ela configura bem o que comentei com você, ainda a atuação, por mais que ela esteja mais distante, já esteja no oceano, mas ainda assim, ela traz essas estabilidades e favorece essas chuvas aqui pontuais, que nós estamos observando, tanto em Goiás, no Distrito Federal também, que está com uma chuva fraquinha, em alguns momentos fica aí um pouco mais forte, no norte de Minas, e tendo uma possibilidade também aqui nessa faixa sul da Bahia. Vocês veem aqui toda a extensão da ZECIT, atuando e favorecendo chuvas, isso agora pela parte da manhã, à tarde provavelmente a conexão aumenta, e desse lado, Virgínia, a gente tem a carta de pressão, que é justamente onde a gente verifica como é que vai ficar. Em cima da sua pergunta, o que nós temos? Para hoje e para amanhã, analisando a carta de pressão, a atuação dessa alta, você vê aqui ela na imagem satélite, quando está um pouco mais escuro, é a atuação dessa alta. Na periferia dela, ela joga instabilidade, como nós estamos observando aqui, essas instabilidades, e no decorrer do período, quando você olha aí 24 horas, que já fecha, ela mantendo, inclusive, ela abre essas duas altas aqui, sistema de baixa pressão, o L é caracterizado como baixa pressão e o H como alta pressão. Alta pressão, tempo bom, com poucas nuvens, já a baixa já é aquela intensidade, aquela atuação. O que nós temos nos próximos dias, durante a semana? A manutenção da ZECIT atuando ainda, favorecendo essas chuvas bem ao norte, da região, e uma perturbação. Teremos aí, de quarta para quinta, quando você olha a atuação dos modelos, olha, aqui esse sistema de baixa já se organizando, e já favorecendo aí mais um deslocamento de um sistema frontal, como você já pode observar aqui, já no dia 12, que é quarta-feira, você já tem a formação dela, e ela começa a sua impulsão, principalmente aí pela região sul, sul, e depois, posteriormente, na região sudeste. Quando a gente olha, vejinha, os mapas de acumulados, para hoje, desse lado nós temos a saída do Cosmo, e desse, aqui o GFS, que a gente utiliza aí para nossas comparações e verificações das condições de tempo. Para hoje, como comentei com você, persiste ainda esse padrão de muitas chuvas dessa parte centro-norte do país, aqui na região norte, não há uma estação definida, isso é um período chuvoso e o menos chuvoso, e abril ainda é o mês chuvoso, então atua, além da umidade, da temperatura, também temos a zona de convergência bem intensa, como nós podemos observar aqui, nesses tons de amarelo com vermelho, que é onde realmente caracteriza aqueles maiores volumes de chuva, e os azuis também têm chuva, mas é aquela chuvinha fraca. Então, nós temos aqui, na parte central do país, a atuação, e aí você vê os maiores volumes atuando aqui, e também nessa pequena faixa litorânea, que é justamente em função ainda do sistema que está lá já no oceano, mas ainda traz uma perturbação e gera aí uma linha de estabilidade, e proporcionando aqui nessa faixa litorânea, que vai desde o sul da Bahia, passando pelo Espírito Santo e também até o nosso, o Rio de Janeiro, alguma chuva com volumes significativos. O GFS, ele intensifica um pouco mais, mas ainda dá esse sinal que nós estamos observando. Quando a gente já vai para terça-feira, Virgínia, nós já temos aí chuvas ainda concentradas mais nessa faixa litorânea, como o Cosmo está identificando, e a manutenção do sistema mais do centro-norte do país. O GFS também mostra essa condição de tempo do centro-norte. O que a gente observa, Virgínia, aqui do centro-norte do sul, em função da alta pressão, que sempre acompanha aquele sistema de baixa pressão, nós temos aí um tempo bom, ou seja, tanto hoje como amanhã, vai favorecer aí uma condição de um tempo com poucas nuvens, e sem muita possibilidade de chuvas, principalmente dessa parte do sul, de Mato Grosso do Sul, e pegando toda a região sul. Tanto hoje como amanhã, também tem essa previsão. Já na quarta-feira, começa uma perturbação, que aí já vem mais um sistema frontal atuando aí, favorecendo chuvas, no primeiro momento, aqui no sul do Rio Grande do Sul. Isso perturba, os sistemas ficam todos perbatos, mas ainda indicando muita chuva nessa parte central do país, enquanto que mantém aí umas chuvas com volumes mais significativos aqui no norte do Espírito Santo, e também no extremo sul da Bahia, pegando aí Ilhéus, Vitória da Conquista, então aí identificando chuvas para esses pontos, tanto o Cosmo como o GFS está identificando, e com a volta de umas chuvas mais ali para o sul do Rio Grande do Sul. Evoluindo, passando no tempo, quando você já chega aí no dia 13, que corresponde à quinta-feira, você já vê aí o sistema frontal, a frente fria passando, já trazendo chuva aqui para a região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, do centro ao sul, o mesmo identificado, inclusive aqui no sudoeste, com volumes mais significativos aí fechando essa quinta-feira, mantendo ainda aquelas chuvas bem na faixa norte do país, e aqui também na região centro-oeste, com bastante chuvas, até por conta da instabilidade proporcionada por todos esses sistemas. Já aqui nessa faixa mais central da Bahia, e também o norte de Minas Gerais, nós temos, como nós temos aí a atuação daquela alta aqui, a Opacã, no núcleo você tem poucas possibilidades de chuva, e já na periferia ele já começa a ter aí a evolução de chuvas, mas chuvas com volumes não muito significativos, tanto é que já aí no dia 13 você tem a diminuição das chuvas aqui no extremo sul da Bahia, mantendo uma chuva aqui também nessa faixa eleitoral do Espírito Santo, e o destaque realmente aí de quarta para quinta vai ser justamente esse sistema frontal atuando e proporcionando chuvas aqui no Rio Grande do Sul, e no decorrer do dia 14, já indo aí para o dia 14, que é sexta-feira, aí ele já se desloca, e você vê que ele já começa a atuar também nessa parte sudeste do país, e volta a chover principalmente quando você vê aqui esses acumulados significativos no sul de Mato Grosso para o sul, pega também o sudoeste de São Paulo e boa parte aqui do Paraná, além dessas faixas litorâneas aqui também de Santa Catarina, e quando você olha já no Rio Grande do Sul, já uma abertura de tempo, ou seja, chove aí quarta, quinta, e pode até chover na sexta pela parte da manhã, você vê também que o GFS ainda identifica uma chuva com volume considerável, principalmente nessa parte leste do Rio Grande do Sul, e intensifica, né, tanto no Mato Grosso do Sul, como também aqui no Paraná, São Paulo, essas chuvas, ou seja, hoje e amanhã, Virgínia, o tempo fica mais aberto, e a partir de quarta-feira, mais para quinta, já começa a evolução do sistema frontal, na quinta, muita chuva na região sul, e já chegando sexta-feira, a gente tem chuvas também na região sudeste, e é claro, né, mantendo aquele padrão que a gente está observando aqui, na parte norte do país, com bastante chuvas também, em função das E-City, Virgínia. André, você tem aquele mapa dos 15 dias? Sim, minha lindona, tenho sim. Os produtores gostam desse. Esse aí é bonito, né? Olha, bastante chuva aí na segunda etapa, hein? Exatamente. O abril, os modelos estão indicando isso, né, quando a gente, porque quando a gente sai de uma escala, a previsão do tempo é uma escala de dias, e a previsão do clima é de meses, então, o mês de abril, ele já está sendo apontado como que foi previsto aí, desde o início, que ele seria um mês churroso, e está se confirmando, principalmente nesses primeiros 15 dias, então, você vê aqui, do dia 10 ao dia 18, chuvas, lembrando que esses tons vermelhos e laranjas são aqueles volumes mais significativos, e você vê ele atuando aqui, em função justamente das E-City, a E-City, que é a zona de convergência intertropical, ela, em alguns momentos, ela está em dupla, ou seja, ela tem duas bandas, e aí intensifica mais as chuvas, principalmente nessa região, então, a gente está tendo esse monitoramento e está destacando isso, a E-City geralmente é uma faixa, mas, em abril, ela está se destacando, desde março ela está com esse movimento, e em abril também, tendo aí duas bandas que isso intensifica as estabilidades e promove aquelas chuvas que nós estamos observando aqui, principalmente nessa faixa norte. No centro, na parte central, também bastante chuva, ainda com aquele perfil de umidade e temperatura favorecendo, e os sistemas que perturbam aqui na faixa sul, em sistema frontal, que quando uma vez se desloca para o oceano, ele aninha essa área de estabilidade e proporciona essas chuvas que nós estamos observando. Então, tanto no dia 10 ao 18, bastante chuva, e do dia 18 até o 26, praticamente o final do mês, ainda bastante chuvas também na parte norte, e quando a gente olha aqui, essa faixa litorânea que envolve Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina também com acumulados significativos nessa faixa, você tem também aqui nessa parte central que pega Goiás, Distrito Federal, e aquelas chuvas com volumes não muito significativos ainda persiste aqui justamente em função do Bacan, que é o vosso ciclônico alto nível, que proporciona esse sistema de alta pressão, e aí você, mas ainda assim tem indicativo de chuva, as chuvas não vão ser tão fracas, mas pelo menos até final de abril a gente tem aí bastantes chuvas em todo o país, Virgínia. Andréia, eu vou abrir aqui então as perguntas para os nossos internautas, como vem acontecendo nessas últimas semanas, bastante gente perguntando ali para a Bahia, Andréia, o cenário está bem crítico, pelo que a gente está vendo ali, pode ser que mude alguma coisa na segunda quinzena do mês, mas ainda de forma muito tímida, né? Exatamente, eu vou mostrar aqui, Virgínia, antes da gente ir, esse, que é também o GFS, mas ele dá de seis em seis horas, a gente vai verificando o sistema. Eu estava acompanhando aqui, quando você, vou começar por hoje, e aí a gente passa de seis em seis horas, por exemplo, ainda hoje tem chuva, você vê aqui nessa parte sul da Bahia, que tem o GFS, que é o modelo do NOA, esses torres de verde, é justamente onde tem chuva, chuva, e quando fica claro, ele não está mostrando a sinalização das chuvas. Percebe que o sistema de alta está influenciando, você vê aqui o H-Zine, e esse LA abaixo, para a gente lembrar, a baixa sempre está relacionada com estabilidade, quanto que o H, que é de alta, sempre abrindo o tempo. Então, o que você vê? A abertura de um tempo melhor aqui para o Rio Grande do Sul, ou seja, sem chuva, mas ele mantendo o sistema frontal bem ainda mais ali para o oceano, mas, de qualquer forma, a linha e uma estabilidade proporciona também, em função de uma baixa, essa baixa que está aqui, e com esse sistema, ainda influenciando o dia de hoje. No decorrer dos dias, Virginha, para amanhã, diminui a chuva, quando você olha a parte da tarde, fica mais localizado, pegando aqui, eu diria, Vitória da Conquista, que ela está situada, Iliéus também, que está situada aqui também, o oeste da Bahia, que tem essa característica também de pegar, em função justamente das estabilidades que estão acontecendo. Você tem, já no dia 12, às 18, que é justamente à tarde, que é onde tem, durante o dia você tem o aquecimento, e à tarde você tem uma condição maior de chuvas em forma de pancadas, ou chuvas mais fracas, mas, de qualquer forma, ele ainda, a quarta-feira, ele mantém, porque justamente essa alta pressão aqui no centro, ela proporciona um tempo bom, mas na periferia dela, ela traz estabilidade, e joga aí uma chuva justamente, localizada mais no extremo sul do estado, e na parte oeste, mas ainda assim, de forma irregular, como você destacou. Então, a gente seguindo aí, ao longo da semana, você vê, lá para o dia 13, quando tem essa frente, tem bastante estabilidade atuando, a ZECIT ainda atuando, e aqui você tem uma abertura de tempo, justamente pelas condições da alta pressão, e mantendo, bem na faixa litorânea, e numa parte oeste da Bahia, chuvas. E, pelo menos, Virgínia, até sexta-feira, mantém ainda essas chuvas mais restritas, aqui nesse extremo, e colocando mais chuvas aí, aquela condição da frente que passa, ela proporciona essas chuvas mais concentradas, aqui na região sudeste, mas no decorrer também, ela já vai montando, e há uma possibilidade sim, que no final de semana, já venha aqui para a região, mais ao norte, atingindo só o norte de Minas Gerais, como também o sul da Bahia, favorecendo mais chuvas. Perfeito. O Fabiano Paz está perguntando a previsão para o Piauí, fica na divisa com a Bahia, o município dele, Andréia, Dirceu Arco Verde. Dirceu Arco Verde, deixa eu ver aqui. Dirceu Arco Verde, aqui no Piauí. Esse metodrama, é a saída do modelo Cosmo, é uma evolução temporal na cidade, então ele começa hoje, e vai até o dia 17, dia 17 seria até a próxima segunda. Só que o que acontece, lembrando que, à medida que o modelo, à medida que a previsão sai, se afasta da rodada de hoje, ela já perde um pouco a acurácia, ou seja, a eficiência do modelo, mas ainda assim, é um indicativo. Então, o que está informando aqui? Está informando que vai chover, durante esse período todo, que durante a semana toda, tem possibilidade de chuva, umas chuvas mais para hoje e para amanhã, e também na quarta-feira. Por quê? Porque a gente está com estabilidade, aqui a gente está com nuvens baixas, que favorecem a esse tipo de chuva, tem até, inclusive, a diminuição das temperaturas, e a partir da quarta-feira, já tem um aumento gradativo. Ou seja, chuvas, pelo menos até quarta-feira, e a partir de quarta-feira, já abre o tempo. Não tem muita possibilidade, apesar do modelo estar mostrando uma reta, uma linha, pode até eventualmente acontecer, mas a possibilidade de chuvas são mais para hoje e para amanhã. Regina? O José Mendes está perguntando, chuva para Belo Horizonte. A Belo Horizonte está nessa faixa aqui. se a gente olha o modelo, a gente percebe que tem chuvas assim, hoje, hoje, já abre o tempo para esses dias, vamos voltar lá no metograma, que eu acho que o metograma, ele dá, dentro da cidade que a gente tem interesse, ele já mostra como é que vai ficar o perfil de chuva. Olha, para Belo Horizonte, o que ele está indicando? Há uma nebulosidade aí, ao longo da semana, amanhã já limpa o tempo, o tempo fica mais aberto, principalmente terça, quarta e quinta, e volta a chover aí no final de semana. O modelo está indicando, esse é o Cosmo, inclusive com queda de temperatura, hoje as temperaturas ainda vão ficar aí abaixo de 30 graus, mas a partir da manhã já tem uma evolução da temperatura, aumenta a temperatura na terça, quarta, quinta, e quando for sexta-feira, vocês vão ter ainda uma temperatura elevada, e já aí, já para o dia 15, 16, já diminui, que você vê, justamente quando aquele sistema que está atuando, que ele começa ali para o dia 12, dia 13, ele evolui, e chega aí na região sudeste, e já proporciona estabilidade, como a gente está vendo, pela condição de muitas nuvens no céu, e também chuvas, aí tem a queda da temperatura, aumento da umidade, e isso favorece chuva, então chuva para Belo Horizonte, aí mais para o final de semana, ao longo da semana, vai ficar com o tempo aberto, Virgínia. Andréia, essas foram as perguntas de hoje, eu agradeço muito, sua companhia aqui com a gente, nesse começo de semana, te espero aqui, na sexta-feira, para a gente atualizar o pessoal, uma boa semana para você, para todo mundo aí do IMET, até sexta. Até sexta, Virgínia, e tenha todos um bom dia, e uma boa semana, tchau. Portanto, então, estivemos aqui com a Andréia Ramos, que falou com a gente hoje, em nome do Instituto Nacional de Meteorologia, para atualizar, então, a previsão do tempo por todo o Brasil. De modo geral, a Andréia trouxe, que hoje e amanhã, as chuvas continuam intensas, no centro-norte do país, centro-sul, vai ter aí dois dias de tempo, de tempo seco, tempo estável, mas a partir de quarta-feira, o novo sistema frontal, vai entrar ali para o sul do Brasil, e vai devolver as áreas de instabilidade, em toda a região, e também, e também ali no sudeste. A partir de quarta-feira, então, esse sistema começa a entrar, na quinta-feira, nós temos previsão de muita chuva, na região sul do Brasil, e na sexta, essa chuva, então, deve chegar aqui pelo sudeste do país. A Andréia trouxe para a gente, que de modo geral, os modelos continuam indicando, um abril bem chuvoso, vai continuar chovendo, em todas as áreas, de produção agrícola, com exceção da Bahia. O cenário da Bahia, que é crítico, já tem, pelo menos, dois meses, vai continuar, não deve ter muita mudança, a gente deve permanecer, então, com chuva muito, irregular, ali no estado. Tudo isso, a gente continua monitorando, lembrando que a gente está se aproximando, da temporada mais seca do ano, que é justamente isso, que traz muita preocupação, principalmente, ali, para o produtor da Bahia, então, e a gente precisa continuar monitorando. Dito isso, eu agradeço muito, o sol de ex-companhia, mas a semana está só começando, não sai daí, que já tem mercado do boi, aqui na sua tela. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba, Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba, NotiAgri, e para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial. E para assistir todos os vídeos,